Boa tarde a todos, o meu nome é Tiago Santos, venho a apresentar-vos o Arquivo do Parlamento, foi o projeto que eu subeti para o Prémio Arquivo PNT deste ano. Quero agradecer desde já a seleção para a apresentação ao Júri e vamos então começar. O que é o Arquivo do Parlamento? O Arquivo do Parlamento agrega notícias e artigos de opinião extraídos do Arquivo.pt com base nos dados abertos do Parlamento. Portanto, basicamente o objetivo foi criar um repositório aberto que procura compilar e dá visibilidade não só às grandes narrativas dos grandes editores, como o público ou o expresso, mas também aos mais pequenos, estou a pensar nos blogs, que são bastante seguidos até, mas que normalmente é mais difícil ter uma ideia de qual é o comportamento destes atores e o seu impacto na vida política portuguesa. Quisemos também disponibilizar dados que normalmente não são tão acessíveis ao utilizador comum e gerar a informação que seja interessante não só para investigadores, mas também para os utilizadores que tenham interesse neste tipo de temática. Em termos de desenvolvimento do site, como já falei, partimos dos dados do Parlamento.pt, em que tem dados sobre as legislaturas, neste caso desde 96, que é a altura em que o artigo começou a recolher a informação, o arquivo, e pegámos nos dados da legislatura e fizemos a extração no arquivo.pt com base em pesquisa dos nomes dos deputados e dos grupos parlamentares nestas extensões de tempo. E, finalmente, fizemos o processamento dos dados, o título dos artigos, o texto, as palavras-chave, que mais tarde seriam os tópicos, e identificámos os grupos parlamentares e os deputados e, finalmente, fizemos a publicação para o arquivo do Parlamento. Vou só fazer uma pequena apresentação do site. Vou só sair daqui e entrar no browser. Ora bem, aqui na página inicial permite ter uma visão geral da informação que estamos aqui a disponibilizar por todas as legislaturas, temos aqui a informação toda, aqui só, neste caso, só os grupos parlamentares, a distribuição dos artigos e dos deputados. Nos menus de topo temos outra maneira de aceder à informação. Temos aqui, outra vez, as legislaturas. Depois temos os partidos. Aqui já, por exemplo, vou ver aqui, neste caso, o PS. Há algumas páginas que estamos a melhorar a velocidade porque, pronto, é muita informação para disponibilizar e algumas páginas estão um bocadinho lentas e ainda estamos a melhorar isso. Mas, de uma certa maneira, temos aqui várias maneiras para navegar toda esta informação. Aqui, neste caso, temos uma visão geral de toda a informação que o Partido Socialista tem no site, o número de deputados e os artigos. Depois temos aqui esta abordagem em que fazemos um afunilamento na informação, em que temos, primeiro, legislaturas. Depois temos os deputados, aqui, neste caso, os deputados mais populares em termos do número de artigos publicados. Depois os mídias, quando falamos em mídias, são quem publica a informação, não é? O SAP, o observador. Temos agrupados também por publicador, vá, digamos assim. Puxo para o tópico e, finalmente, temos acesso aos artigos. Aqui, neste caso, só os últimos artigos. Depois, quando clicamos em cada uma das secções, podemos ter acesso a toda esta informação. Depois temos a mesma abordagem, mais transversal, em que temos aqui, agora, com todos os deputados. Quando, por exemplo, entramos num deputado, vemos toda a informação aqui de uma forma mais geral, outra vez, não é? A mesma lógica anterior, mas aqui, como estamos a falar, a nível do deputado, já temos apenas as legislaturas, os mídias populares, os tópicos também mais populares, os últimos artigos. E depois temos uma visão geral também sobre, neste caso, sobre os mídias, não é? Temos os mídias todos aqui, aqui em que podemos pesquisar e por aí fora. O mesmo para todos os tópicos. E, finalmente, temos aqui a visão geral de toda a informação, mais em bruto, digamos assim, em que temos aqui um pequeno gráfico, em que temos a distribuição por ano e temos aqui todos os artigos publicados. E aqui uma funcionalidade que acho interessante, que é a hipótese de descarregar toda a informação e este botão está em todas as vistagens de artigos. À medida que vamos afunilando a nossa pesquisa de acordo com o interesse, podemos sempre descarregar todos os artigos e toda a informação. Isto acho que poderá ser especialmente interessante para os investigadores que sigam estas temáticas, digamos assim. Por exemplo, depois aqui vamos à unidade de informação, que aqui neste caso é o artigo, não é? Em que temos o título, temos a data, a publicação, temos os links, o link original e temos o link para o arquivo.pt. Eu acho que o trabalho do arquivo.pt aqui é especialmente interessante, porque muitos destes artigos, não tanto que este é relativamente recente, é do ano passado, mas os mais antigos já nem sequer se encontram online e aqui temos acesso, aqui no arquivo temos acesso a essa informação. Temos aqui as categorias e finalmente depois temos aqui as entidades. Por acaso este aqui é um bom caso, que não está marcado. Temos aqui esta funcionalidade, que é o marcar artigo, em que com a ajuda da comunidade podemos ajudar a melhorar o arquivo, porque isto inicialmente foi um trabalho essencialmente algorítmico. Temos esta informação toda, é impossível, é um trabalho manual. Por isso damos a hipótese para fazer a verificação, para marcar este artigo aos utilizadores, para fazer uma verificação manual. Pronto, agora vou marcar este artigo e depois vou ver, vou ver, pronto, desapareceu o botão. E aqui eu já tenho informação para fazer uma verificação manual. Aqui, por exemplo, aqui acho que, aqui por exemplo, falha às entidades. Há uma coisa que eu ainda tenho que ver. Isto remete-nos para o trabalho futuro, voltando agora à apresentação, que é fazer um, por acaso aqui não está, mas fazer uma melhoria, por exemplo, deste tipo de casos, já preciso melhorar ainda o algoritmo e algumas coisas. Fazer, alimentar a plataforma à medida que vamos tendo novos dados do arquivo.pt. Como sabem, o arquivo.pt tem um período de um ano em que guarda os artigos, não temos logo a informação toda e à medida também vamos avançando nas legislaturas. Queremos continuar a adicionar informação, criar APIs para facilitar a consulta também e a recolha de dados, não é? E finalmente criar documentação e disponibilizar este código todo em acesso aberto, para que as pessoas possam não só utilizar nos seus projetos, mas também melhorar o código caso as pessoas tenham disponibilidade e estejam interessadas nisso. E basicamente é isto. Quero agradecer o vosso tempo, estão aqui o link e o meu e-mail, caso desejem contactar e obrigado mais uma vez.